Sejam bem-vindos ao canal, deixo agradecer a vocês aí pelas inscrições, eu completei 3.600 inscritos, nós estamos aí já rumo a 4.000 inscritos, eu conto com a sua ajuda, não deixe de compartilhar meu trabalho, eu preciso, às vezes eu olho assim, eu quero alcançar 10.000, 20.000 inscritos, 100.000 inscritos, a não ser que Jesus volte, que aí não vou me preocupar com isso lá, mas enquanto estivermos aqui, quanto mais inscritos eu puder alcançar, mais igrejas do Brasil vão estar estruturadas com alguém para tocar, já pararam para pensar nisso? Por isso que eu preciso da sua ajuda, tá bom? Se inscreva, compartilhe, curte o meu trabalho, o que você puder fazer, comentário, ajuda no canal, curtida, mais ainda, a inscrição ajuda, compartilhar muito mais, se você puder compartilhar, pensa que seria muito bom se você pudesse me dar uma oferta de 100 reais para me ajudar nas minhas necessidades que eu preciso, mas se você não puder, pensa que você compartilhando é como se você estivesse me ajudando, porque outras pessoas vão visualizar e nesse compartilhamento que você vai fazer, de repente Deus vai, meu vídeo vai chegar em alguma pessoa que tem uma condição de me ajudar e tem um coração liberal para abençoar, para ajudar o próximo, porque tem pessoas que ela quer ajudar e não pode, tem pessoas que pode e não quer, porque fecha o coração, mas com certeza também tem pessoas que quer e pode, então pensa nisso, compartilhamento ele vai, você está ajudando a divulgar o meu trabalho, me abençoar e é como se fosse uma oferta para mim, tá bom? Tem uma música que é da Arpa Cristã, número 151, Fala Jesus Querido, eu estou trazendo essa música, que é uma música da Arpa também, só que ela tem um ritmo um pouquinho mais trabalhoso que alguns ritmos que eu tenho mostrado aí, o ritmo dela é o ritmo de válse, eu vou estar mostrando para vocês como empregar esse ritmo nessa música, primeiro eu vou passar para vocês como fazer ele, no dedilhado, então vamos lá, estamos com as cordas soltas, polegar na sexta, indicador em cima da terceira corda, médio em cima da segunda e anelar em cima da primeira, então a gente vai fazer isso aqui primeiro, vai tocar na sexta, nas três juntas, duas vezes, então vai fazer isso aqui, viu como é que o ritmo de válse é simples? O ritmo de válse é só isso aí, agora vamos aprender como que a gente vai empregar ele com a cifra que eu estou aqui, que é da música Fala Jesus Querido, primeiro eu vou tocar ela, vou tocar a primeira estrofa e o refrão, depois eu vou fazer o passo a passo, vamos lá. Fala Jesus Querido, fala-me hoje sim, Fala com Tua bondade, fica ao pé de mim Meu coração aberto está, pra Tua voz ouvir Enche-me de louvor e gozo pra te seguir Fala-me só vivente, fala com muito amor Vencedor para sempre, livre te indicou Fala-me cada dia, sempre interno com É isso aí, vamos lá agora, eu passei, eu falei que eu ia passar só porque são três estrofes, mas aí quando fica um vídeo muito longo, uma vez que você aprendeu na primeira estrofe e o refrão, a função harmônica é a mesma para você empregar nas outras duas, e eu tenho a cifra escrita, você estando interessado em desenvolver a didática dessa música para poder estar tocando na sua igreja, é só me chamar pelo zap, que eu envio para você via o whatsapp, essa cifra escrita que eu tenho aqui em sol, tá bom? Me chamar no whatsapp é só para enviar a cifra escrita de música que eu já joguei no canal, ou se você quiser fazer parte do Ministério Maricel Aluno Online, mas a gente aí, é um grupo de estudo que a gente compartilha a cifra todo dia, é um grupo de serviço, meio de aula de violão diretamente, para as pessoas que estão com uma necessidade maior, que não dá para esperar pelo YouTube, mas vamos lá. Então, primeira coisa, para vocês poderem desenvolver essa música, tocar ela, pegou o ritmo, faz uma sequência da introdução, a introdução é sol, mi maior, lá menor, ré e sol, então vamos pegar o passo a passo primeiro, eu estou aqui ó, sol, vou fazer mais um tempo de sol, sexta, parei aqui esse tempo, o tempo finaliza na segunda batida, porque são duas batidas, então um tempo é isso aqui ó, toquei na sexta, vou fazer mais, ó, vou para o mi maior, Lá menor, Ré maior, ó, quando eu vou para esse sol pela última vez, eu vou fazer dois tempos da batida de novo, e quando eu estou finalizando esse segundo tempo do sol, eu já vou começar, a próxima etapa vai ser sol de novo, mas começando a música, isso aqui ó, sol pela última vez, na introdução, ó, fala Jesus que, de novo ó, fala Jesus que, parei, porque eu tenho que pular menor, o polegar já pega na quinta, as outras cordas vão ser a mesma coisa, ó, Ré maior, voltei para o sol, deixa eu ver, acho que eu troquei ali, fala com tua bondade, esqueci de com o mi menor, Vamos lá Fala meu de si Ó Mi menor Fala tua bondade Ó, ré maior Fica ao pé de mim Meu coração Tá vendo? Esse pé de mim, eu vou manter o sol Fica ao pé de mim, ó Aí eu tô lá no sol aí De mim Meu coração Aí lá menor Fé Festa Ó Então, pra eu entender como desempenhar Esse dedilhado de valsa Nessa música Eu preciso acentuar As sílabas que tem o acorde Como assim? É isso aqui, ó Eu tô aqui, eu tô fazendo a aula falando Eu quase não tô cantando Pra vocês conseguirem desempenhar e entender isso Então eu tô aqui São aberto Ó, aberto Ó, aberto Então esse toque, esse compasso aqui das três cordas Eu não posso demorar Porque senão eu vou perder o tempo da fala Ó, aberto Está Ó, aberto Está Porque no próximo está Na palavra, eu tô no aberto Cheguei no A menor Aberto Está Nesse está o meu polegar Eu tenho que estar novamente na quinta corda Ainda em Lá menor Deu pra entender? Então eu tô aqui Se eu fizer muito devagar Aberto Está Ó, eu vou perder o polegar na quinta Então seria isso aqui Aberto Está Aí eu vou Ré maior, o polegar já vai pra quatro Pra tua voz Zó Parei Sol I Mi menor Ó Polegar na sexta ainda Enche Mi Ti Ló Vô Lí Ló E Oso Pra ti Servir Refrão Refrão também Eu tô lá no sol Começando no sol Fala Me Sof Leite Ó Fala Com Muito Amor Então Eu entendi como empregar O ritmo de O desgileado de valsa Nessa música Eu vou embora até o final da música Eu não vou ter mais dificuldade Ah, a pessoa Deixa eu pegar aqui a palheta azul Que eu não tô achando ela De colocar Ah, tá cheio Vamos supor que você não queira pegar Quero tocar essa música Vai pegar comigo a sifra escrita E queira fazer o ritmo batido Vamos lá Vou te passar também Como empregar o ritmo batido Desce Desce, desce Sobe Desce, sobe O ritmo é isso aqui Desce, desce Sobe Desce, sobe De novo Três Dois É isso aqui O resto vai ser repetição Ó Esse é o ritmo de Vamos supor O ritmo de valsa batido Não quer fazer desgileado A pessoa tá com dificuldade Não é difícil É só entender Essa base aqui Ó Vai ficar só nisso aqui Então é esse ritmo Deixa eu só dar uma pausa aqui Que eu vou abrir ali A outra música Ó Eu tenho outra música também Que é uma música cantada muito em Santa Ceia Que também dá pra empregar Esse mesmo ritmo de valsa Ó É o Pão da Vida Entendeu? Na harpa tem muitas músicas Que são ritmos diversos Você vai aprender o ritmo de valsa As outras músicas da harpa Que foi esse mesmo ritmo Você vai conseguir empregar com maior facilidade Não vai ter dificuldade Tá bom? Gente, eu espero ter podido ajudar aí Deus possa abençoar a sua vida Que tá assistindo esse vídeo Da sua família Da sua igreja Da sua cidade Que aonde você passar Você tenha a unção do Senhor E que esse louvor da harpa Deus possa estar falando no seu coração Que ele possa falar De forma suave De forma abençoada Pra trazer esperança Vida, vitória Pra todos vocês Não se esqueça De antes de sair do vídeo Dar uma curtida Que a gente precisa dar curtida Pra estar abençoando aí O crescimento do canal Tá bom? Fique com Deus E até a nossa próxima aula Tchau, tchau Tchau